Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Prodops. A convidada de hoje, eu assisti a uma palestra fantástica que ela contou a sua história de vida. Ela é a primeira escritora do livro Gestão de Plataformas e APIs. É o primeiro livro no mundo, provavelmente, com certeza no Brasil, sobre esse tema de Product Manager, falando para outros Product Manager, de como você constrói produtos técnicos, de como você constrói plataformas, de como você constrói APIs, que é uma coisa super importante no desenvolvimento de produto digital. E a gente estava muito carente nessa literatura, não concluí o livro ainda. Estou lendo ele. Eu acho que aquele tipo de livro que é igual para quem era da área técnica, vai entender o que eu estou falando. É como o Domain Driven Design, é aquele livro que você tem na sua cabeceira para você ler e reler várias vezes, porque é um livro de referência, é um livro para você começar a pensar sobre o assunto, inclusive. Mas, Sheila, como já é tradição aqui do canal, eu deixo que o próprio convidado se apresente e fale um pouco sobre como chegou até aqui. Bom, eu comecei a trabalhar com produto há mais de 20 anos, na época nem se usava esse termo produto, a gente não enxergava dessa forma. O software de prateleira era CD, então era bem diferente o modo como a gente enxergava as coisas. E eu comecei como designer, product designer. E aí, naquela vivência, passando por uma empresa, outra, me vi fazendo papel de PO ali, quando eu vi uma palestra de agilidade, de Scrum, no caso. Eu falei, pô, eu acho que eu já faço meio que esse papel de PO, aí eu fui estudar mais e tal. Só que eu tinha a cabeça muito nas nuvens, né? Designer, eu sou formada em arte e tecnologia, então, tipo, cabeça na lua, né? Aí eu peguei, fui estudar marketing, fui para o MBA de marketing, assentar o pé no chão, entender de negócio, entender de finanças também, um pouco de negócio, né? E aí, resumindo, no fim das contas, aí eu, nessas, acabei me tornando PM meio que naturalmente ali nesse processo, e aí eu caí de paraquedas num produto técnico, que na minha cabeça era tipo o GitHub, né? É um produto técnico para devs, né? Não, não era, era APIs. Eu, caramba, e agora? O que eu vou fazer, que eu não sei nada disso, né? Então, no susto, né? Eu tive que aprender um pouco mais. Quando eu comecei a trabalhar como designer, na época, a gente mexia em HTML, a gente criava HTML, a gente criava o CSS. Então, eu tenho um pouco de familiaridade de olhar para o código, mas é muito diferente, né? JavaScript, por exemplo, eu tentei aprender, eu sou horrível, horrível. Então, para mim, era... Que coisa é essa, né? Então, tive que aprender um pouquinho ali a parte técnica para conseguir fazer esse depara de produto, né? De gestão de produto para gestão de plataforma. E aí, eu vim parar aqui como autora do livro, né? Eu vou contextualizar antes de entrar na pergunta. Há 25 anos atrás, aproximadamente, eu entrei na faculdade. Java era a grande linguagem da época. E todos os caminhos, quando você começava a estudar essa única linguagem praticamente moderna que unia universidade e mercado, era um negócio raro naquele tempo, você chegava no Kentback. E Kentback era XP, não existia ainda manifestagem, ou seja, não tinha um nome ágil, cada qual dava o seu nome. Um que se chamava Extreme Program, outro Scrum. O Scrum não era bem conhecido aqui no Brasil. Por incrível que pareça, o XP foi o primeiro mais conhecido. Só que o Scrum estava dentro do XP, isso eu até já contei aqui em outros vídeos. Mas foi o Scrum que trouxe a figura, o nome Product Owner, dando aquela evidência de que a gente precisava pensar em software como produto, e não como projeto, que era até então a única forma de se fazer. E as primeiras implementações de Product Owner, não era só um cargo, era um papel, perfil novo. Não existia nada antes para a gente se basear, a não ser usar as analogias de produto físico. Então a gente bebia muito da literatura de produto, que aí sim, tinha 200 anos, já, enfim. E eu lembro das primeiras implementações que eu participei, eu fui Scrum Master, eu não era produtal, porque o que a gente pegava? A gente pegava uma pessoa de negócio e colocava para estar mais próximo ao time, fazendo realmente esse papel que a gente conhece hoje como Product Manager, Product Owner. Então é muito natural ver uma pessoa de negócio, desde essa época, ou seja, uma pessoa que não era do time técnico, aproximar mais da ownership e o accountability que o Scrum pregava. Ele tinha esse nome, Product Owner, porque era um nome pomposo para dizer que esse cara é o dono do produto. Só que o que acontece, as pessoas que vinham dessas áreas, elas já tinham no negócio o accountability e o ownership. As palavras bonitas que a gente gosta de usar em inglês para dizer que ele tinha autoridade e tinha responsabilidade sobre o assunto. Então ele realmente podia dar o caminho. Aí nasceu, enfim, se consolidou entre 20 anos depois e a gente tem esse nosso mercado onde pessoas foram colocadas como Product Manager, mas sem autonomia e sem a autoridade para realizar aquilo que os primeiros P.O.s faziam. E eu contextualizei essa história para as pessoas entenderem que quando eu vejo o seu trabalho, você que vem de uma área que não era dev, não era técnica, e você começa a... você está sendo a pioneira, inclusive, na literatura, de começar a dizer, olha, produto não é só... um pacote, um SaaS que a gente vende para o cliente final. Você tem as plataformas, você tem plataforma que eu vendo como SaaS, como GitHub, que você citou, e eu tenho produtos que são plataformas internas que são base do meu produto SaaS e eu tenho produtos que são plataformas de habilitação do meu SaaS, como as integrações, eu tenho um gateway de pagamento, enfim, eu tenho várias naturezas de produtos técnicos e de plataformas que você aborda brilhantemente no seu livro, então, comprem o livro, leiam o livro, muita coisa que eu vou perguntar. Eu não quero entrar no detalhe do livro, é muito mais conceitual aqui, e a minha primeira pergunta, depois de contextualizar isso tudo, é justamente, qual foi a primeira dificuldade, você vindo, não tem literatura, você está até desbravando, ou seja, como é que eu vou aprender onde toda a literatura de cultura de produto é de pessoas de nativo digital, falando para pessoas de nativo digital, sendo que querem empacotar como um modelo, que é, você vai construir o próprio Netflix, o próximo Netflix, um SaaS, um modelão SaaS, e é isso aí que você tem. Então, como foi essa jornada de você ter essa consciência que precisava realmente entrar ali, classificar que tipo de plataforma, enfim, você fala muita coisa lá no livro, depois vocês leiam para entender um pouco mais. Na verdade, isso aconteceu organicamente, eu não tinha essa consciência, existe a plataforma do tipo A, a plataforma do tipo B, na minha cabeça não existia, eu entendia o que era a plataforma, e aí quando você vai ver, putz, mas isso é a plataforma, aquilo outro também é a plataforma, aquilo outro também. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, meu, assim, primeiro, pensa uma pessoa que o passado é design, toda a minha, a minha experiência, digamos assim, ela tem um visual como um suporte, né? Isso aqui está fácil, isso aqui está difícil, vem muito de como a gente consegue enxergar as coisas. Eu pensei, meu, como que eu vou fazer isso com a API, como que eu vou saber o código, eu não tenho como saber essas coisas e tal, né? Meu, sofrimento mesmo, assim, sabe? Aí eu falei, meu, eu vou pedir para sair, chamei o Red, falei, olha, meu, eu não entendo esse negócio, não vai dar, eu não sei o que que acontece, e falou, calma, vai estudar a documentação do Twilio, do Twitter e da Stripe. Aí você vai entender essa coisa de experiência do Dev e tal, não é? Experiência do Dev eu já tinha trabalhado em outra empresa, mas eu não era a pessoa que colocava a mão na massa, não era a pessoa que fazia essa venda, digamos assim, da experiência do Dev, né? Aí eu peguei, fui estudar e aí fui entender mais a parte de experiência do Dev e para isso eu li muita coisa, eu acho que todos os artigos que deve ter no planeta em inglês e em português eu li, sabe assim, estudei muito mesmo, assim, e aí eu fui vendo nas explicações que tinha muito essa coisa de ah, a plataforma faz isso, isso e isso, eu não, a que eu trabalho não faz isso, aí você lê outra, ah, essa plataforma é interação, entre, vamos supor, Uber, né? Essa plataforma é interação entre quem transporta e quem quer ser transportado, não, também não é o meu, e aí eu fui entendendo e fui começar, comecei a procurar por nomes de plataforma que eu lia em alguns artigos, né? Então, vamos supor, plataforma de computação, aí eu via todos os resultados e lia vários artigos e aí já, às vezes, tinha divergência de computação, recebia nome de plataforma de engenharia, então eu tive que adotar, assim, meio que a maioria, foi um método, o outro método foi qual é a autoridade que essa marca ou pessoa tem no ramo, então, por exemplo, se eu peguei alguma referência da Amazon, do material técnico da Amazon, meu, para mim é discutível, é a Amazon, deixa quieto, não precisa ficar esmiuçando, né? Ou se é do Google, assim, tipo Android, né? Então, eu fui mais nessas linhas, quem é autoridade, se a pessoa usa tal termo, eu vou adotar tal termo, mas isso não quer dizer que é o único, né? Quer dizer que eu estou escolhendo um para uniformizar ali a comunicação, mas foi assim, foi, foi, é, é, bem na escolha e eu li muito artigo acadêmico e aí, então, alguns, por exemplo, plataforma de produto é uniforme na, na academia, então, esse eu falei, esse já é, já é o que eu vou adotar como o tipo de plataforma que eu trabalho e aí, eu, eu tenho esses, esses dois lados, né? O nome da plataforma é plataforma de produto, inclusive, ela já vem do marketing, né? Se você ler livro de marketing sobre plataformas, você vai ver também plataforma de produto. É, aí, eu, eu adotei a plataforma de produto e, as, as demais eu fui enumerando dessa forma, mas aí, quando a gente fala, independente de qual plataforma você trabalha, né? Vamos supor que seja uma plataforma de engenharia, que eu faço uma diferencinha, assim, para de engenharia, porque ela é, ela é mais de, mais técnica ainda do que uma que é voltada para capacidades de negócio, né? Então, é, eu comecei a pensar assim, peraí, a plataforma é de produto, mas eu, como PM da plataforma, o produto é a minha plataforma. Então, quando as pessoas usam, assim, ah, produto de plataforma, tipo, eu trabalho com produto de plataforma, ah, ok, vai, eu acho que dá para dialogar dessa forma, mas qual é o tipo, né, de plataforma? Ah, plataforma de produto, sabe? Então, acho que não diminui tanto a complexidade, mas eu acho que ajuda a gente a começar uma conversa, e depois, no livro inteiro, eu uso só o termo plataforma para também não ficar, né, muito, muito pesado, assim. Não, mas o nome, o nome, assim, dá o nome certo das coisas, é muito importante, por isso que a gente, eu falei em alguns vídeos, o problema que nós temos com o nome P.O. hoje, ele não é nada do que, no trabalho científico do Scrum, inclusive, o paper de 95, eu sempre esquecer, 95 ou 96, eles nem tinham esse termo ainda, era Product Manager que eles falavam lá, o P.O. foi uma brand, uma marca que você cria para exaltar o papel, mas é um Product Manager, só que no fim das contas, a gente acabou criando várias estruturas de forma orgânica sem pensar muito em realmente estabelecer qual é a nomenclatura correta para as pessoas entenderem, porque se a gente não consegue se entender, você imagina nossos stakeholders, como é que é, plataforma de produto, plataforma de engenharia, mas para mim é tudo a mesma coisa, então vai ficar sempre aquela discussão infrutífera, mas pegando um ponto do que você falou e eu queria entrar em mais um detalhe e principalmente você veio de design que quer que era ou quer não, está muito interligado com o tema de UX, então toda a jornada de experiência e olhando uma forma que você estrutura o backlog de como priorizar, etc, ali no livro, uma coisa que eu achei bastante interessante que, assim, quando a gente está montando um SaaS, você vem do layout, você vem do visual, você vai ter uma tarefa ali na feature que vai ser o sketch, o figma da tela, o outro vai ser a integração com o back-end, enfim, você já tem um setup ali que toda a literatura já cobre, só que como é que você desenha um produto técnico e você pega lá, que eu achei bastante interessante, a documentação, você vai ler a documentação como task da priorização ali da feature, porque a feature, como você falou, não tem layout, não tem visual, vai ser o quê? Um swagger, o contrato da API, é um negócio que não está tão lógico e comum com o trabalho que o produto manager faz. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, como foi que você começou a perceber que não é trivial essa visão e eu não vi em canto nenhum ninguém fazendo dessa forma, como é que você pega a própria experiência para traduzir aquilo que é muito técnico, como o swagger, por exemplo, para realmente eu olhei o backlog, eu sou técnico, mas eu olhei o backlog com o olhar, com os exemplos do livro, com o olhar de uma pessoa que não fosse técnico, cara, eu consigo apresentar para o meu stakeholder, aqui dali, eu acho que ele vai entender, então acho que isso aí é um diferencial. Nossa, eu nem tinha pensado sobre isso, assim, eu acho que eu tenho um formato meio lógico, talvez já de costume, meio que intuitivamente eu sigo tal sequência, digamos, não é intuitivamente, é a repetição, olha o cachorro, peraí, deixa eu tirar aqui, esse horário aqui é loucura. É, eu que sou intruso, ele está no horário dele. Bom, voltando, eu não tinha pensado sobre isso, porque eu acho que talvez isso já está tão enraizado no modo como eu faço, que eu não parei muito para pensar, assim, o meu pensamento lógico é, a gente vai fazer o discovery, aí no discovery eu vou falar com algumas pessoas e vou entender o que está bom, o que está ruim, né, então eu acho que, por exemplo, quando eu começo numa plataforma é a primeira coisa que eu vou fazer, né, entender sobre o ponto de vista do time, entender sobre o ponto de vista do head, do CTO, e aí eu vou falar com as pessoas que usam. E aí, daí, eu já falo, putz, então tá, a gente vai precisar entender tal, essa coisa é um pouco melhor, principalmente quando vem coisa que parece que é uma certeza, assim, e aqui, né, quando vem de diretoria, geralmente é o primeiro público que a gente já tem que tomar mais cuidado, né, então já peguei alguns pontos ali, falei, peraí, essas coisas aqui são as primeiras que a gente vai precisar validar para conseguir dar andamento, né, mas eu acho que tem uma etapa entre essa coisa e a outra que é o assim, eu tive que estudar um pouco, né, sobre a experiência do Dev e fui, e li um livro chamado Irresistible APIs, em inglês, e aí a pessoa é de engenharia e ela, e ela mostra lá, tipo, uma API REST, o design, né, tipo, bem pensado é assim, assim, assado, aí traz uns problemas de quando não segue, não segue o padrão REST e os problemas que isso pode causar para o Dev, então, quando eu fui replicar isto, digamos, eu falei, putz, isso se encaixa na etapa de design ali, de cocriação com os times, sabe, e foi o que a gente fez lá no iFood, né, a gente tinha um payload de, meu, eu não tenho ideia de quantos itens, mas era, é gigante, é gigante, tem hora que ele até trava ali no, e a gente tem que dar um negócio chamado purge, que é dar uma empurradinha, porque tem uploads com muitos dados e aí fica gigantão, né, e aí, putz, a gente, para a nova plataforma a gente precisa repensar isso, e uma das vontades ou desejos ali do CTO é, essa plataforma ela é central, então vocês precisam governar, putz, olha a responsabilidade, vocês precisam governar, então tá, só que como que a gente faz isso sem ser odiados, né, pelos times? Bom, primeiro, eu participei de uma reunião em que um dos devs, né, ele era um dos especialistas ali, mais na figura assim, de tech lead, foi apresentar para um time, um ou dois, e aí ali eu vi que era uma conversa meio solta, sabe, assim, ah, olha, a gente fez essa mudança, a gente mudou esse nome, ah, tá, tá bom, ah, não, esse outro podia mudar para aquilo outro, mas, e aí, sabe quando não fica naquele visual e eu tenho esse probleminha do visual, então, para mim, fez diferença na hora, falei, meu, falei para o time, ó, existe uma técnica chamada card sorting, blá, 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 ela funciona assim, 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 alguém já fez? Não, ninguém tinha feito, gente, era um time de 18 devs, de 18 pessoas de engenharia, né, não é só dev, é, alguém já fez, alguém conhece? Não, não conheço, bom, vamos tentar? Aí a galera, meu, que opção a gente tem, né, aí a gente começou a chamar os times, então, eu peguei este modelo que já era um novo, um modelo de payload que já era proposta nova, organizei tudo no Miro, ficou gigantesco, cheio de caixinha, cheio de negócio, e aí a gente foi chamando os times, porque por ser uma plataforma central, essas outras aplicações é que são as verdadeiras donas dos dados, né, então, imagine assim, o sistema de pagamento é o dono da nomenclatura desses dados, mas como que a gente uniformiza isso dentro do iFood, porque de repente o restaurante, a plataforma de restaurante está usando uma nomenclatura e do entregador está usando outra, por exemplo, né, como que a gente uniformiza sem causar conflito entre os times ou com nós mesmos, né, no caso era nós mesmos, a gente começou a chamar os times para ajudar a gente a remodelar esse payload, a gente eliminou um monte de dado que não era usado, a gente renomeou um monte, a gente mudou a estrutura e conforme a gente ia chamando times diferentes, eles já iam ganhando visão das mudanças que iam acontecer em outras áreas que eles participavam também, então foi uma cocriação que como todo mundo interessado nessa mudança trabalhou junto, antes de lançar, as pessoas já estavam pedindo, meu, quando que vai lançar, porque isso vai melhorar muito isso, vai melhorar muito aquilo, então, voltando à sua pergunta, eu acho que é meio, talvez, uma prática que é tão natural para mim, que eu não precisei estruturar assim, do jeito que você imagina que foi estruturado, porque o livro ficou organizado dessa forma, né, mas não foi, não foi assim, é o passo um, é o passo dois, é o passo três, eu tive que ir tirando ferramentas da mochila e teve coisa que não deu certo, nesse time, a primeira vez que eu tentei fazer um story map com eles, foi assim, um fiasco, eu passei muita vergonha, porque uma das pessoas falou assim, para que a gente está fazendo isso? Aí um dos devs ficou com dó de mim, falou, meu, vamos ajudar, tipo, a galera com dó, tá ligado? Porque realmente não estava saindo, eu não conseguia me explicar, eles me explicavam coisas mais técnicas do que eu tinha aprendido até então, então foi bem diferente sair do zero, por exemplo, para desenhar o story mapping, a gente foi conseguir fazer um bom, assim, que ficou satisfatório pela terceira vez, ou seja, só na terceira que essa ferramenta deu certo, sabe? Então, e assim, tinha uma certa descrença, né? Pô, será que isso daí, será que isso daí, entre aspas, produto vai dar certo aqui, não sei o que e tal? Então, você tem que chegar também devagar, né? Com uma certa, como que eu posso dizer? Diplomacia, porque você ainda, você está mudando a rotina das pessoas, você está fazendo coisas que as pessoas não faziam, e neste caso específico, muita gente não via nem valor nesse tipo de coisa. Elas foram ver valor depois de alguns meses quando elas falaram, caramba, a gente tem tudo isso organizado, agora está mais fácil de entender, quando muda alguma coisa fica claro onde mudou, e blá, 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 isso no sentido de documentos de discovery, sabe assim? Então, demorou meses para o time também ver valor nessas práticas, sabe? Não, mas é fantástico, porque você enfrentou isso, e quem está assistindo aqui, gente, aqui a gente cobre as derrotas também, o livro vai estar só as vitórias, mas aqui a gente cobre o processo de como foi feito, que não é tão simples assim, porque dev é bicho teimoso, eu falo com lugar de fala, dev é bicho teimoso, opinioso, o dev, e quando eu falo dev, eu estou falando todos os níveis de dev, arquiteto, o Steffen Dini, enfim, a gente é muito opinioso, então, com a conversa natural de dois times, ah, vamos fazer um API, eu não pergunto o que é que ele quer, eu já defino o que ele vai usar, e o outro lado não pergunto o que eu tenho, ele já define o que ele vai fazer, então, geralmente é uma conversa meio maluca mesmo, e você conseguir estruturar e trazer essa visão de experiência para um âmbito que não é normal, a gente, quem está mergulhado ali no desenvolvimento, não é bem organizado com as informações, e isso é o que eu achei bastante fantástico, depois que comecei a ler, também não concluí ainda, mas é aquela história, às vezes eu volto um capítulo, que é aquele tipo de leitura que você precisa ler três vezes, que tem coisa que eu preciso, que é a leitura que você precisa ter maturidade, ainda mais que você está fazendo uma coisa diferente, nova, não tem leitura antes, eu não tenho com o que comparar, nossa, mas no livro de fulano de tal ele faz diferente, não, você tem que ler ali com calma, caramba, e é isso que é fascinante para mim, porque é, eu que venho de dev, eu tive essa dificuldade para migrar para produto, eu trilhei uma determinada época carreira de produto, aí hoje eu estou muito focado no desenvolvimento do Prodops, como um tema pessoal, já por uma dificuldade, justamente, desse descolamento entre os dois mundos, o mundo técnico e o mundo de produtos, se a gente pode dizer, que tem essa dificuldade muito grande de tradução, e você consegue trazer uma técnica e um modelo ali, que você, cara, quando eu olhei para o modelo, disse, cara, isso aqui eu consigo levar para o meu stakeholder, porque uma pessoa técnica não consegue fazer um business case, não consegue explicar o básico, mas aí desse ponto que você falou que não foi tão forte, aí a contrapartida, como é que os stakeholders e principalmente seus superiores estavam vindo aqui e dali, que para eles também era algo novo, então, como é que estava a cobrança, inclusive? A cobrança era daquelas de disparar o coração, sabe, assim, porque é uma plataforma que se ela der problema, ela dá problema em todas as outras do iFood, então, a gente precisava, ela é uma plataforma, vamos dizer assim, existia a versão atual e a gente estava construindo uma nova, a versão atual era super robusta, ela, meu, praticamente indestrutível, agora, imagina você levar isso para uma nova, então, ela já nasce robusta, já nasce indestrutível, é impossível, então, a gente pensou em outras formas de conseguir fazer isso, e como todos os times tinham que migrar, a gente tem, ali, foi uma, foi uma, como que fala, um requisito que veio do CTO, não pode parar, não vai parar um dia aqui para migrar a galera para cá, não, é fluido, putz, como que a gente faz essa transição dessa galera daqui para cá, então, primeiro, a gente teve que passar, todos os pedidos que passavam pela atual tinham que passar pela nova, antes dela ser útil, olha o que teve, útil, eu digo assim, para as aplicações, olha o que teve de trabalho antecipado, né, para poder conseguir gerar o primeiro valor que era conectar a primeira aplicação ali, isso gera uma pressão absurda, porque as pessoas veem que a gente está trabalhando muito, mas ao mesmo tempo enquanto ninguém conecta ali não está gerando valor nenhum para o negócio, então a pressão era forte ali, por outro lado, tinha um lado de apoio muito forte, vocês estão fazendo uma coisa difícil, vocês estão fazendo uma coisa que é para mudar mesmo, e todo mundo do iFood tem que mudar, portanto, times, se preparem, vocês vão ter que migrar para a nova plataforma, então nesse sentido de os times vão ter que migrar, ficou muito mais fácil a minha vida, digamos assim, então eu tinha muito apoio desde do CTO até o estagiário, sabe assim, e como muitos times participaram ali do design de algumas coisas, esses times tinham essa ânsia de migrar, porque ia resolver alguns problemas deles, também, então foi a melhor coisa que eu acho que se eu fosse deixar só uma mensagem, assim, do que deu certo são esses trabalhos de cocriação, porque aí eu não precisei convencer ninguém, as pessoas já estavam convencidas e pediam, pelo amor de Deus, quando vai ficar pronto, e blá, 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 e blá, 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 então isso foi muito bom, só que, de novo, como foi, era muita coisa feita, meses de trabalho, antecipado para gerar o primeiro valor, a pressão em cima de nós era imensa, o time era, o time é muito bom, assim, era um time de, quando eu entrei de 18, quando eu saí de 21 pessoas, todo mundo de engenharia, aí tinha três gerentes de engenharia, dentro dessas 21 pessoas, e eu, aí tinha quatro especialistas, mas quando você fala especialista, é aquela pessoa de engenharia, formada em ciência da computação, que ela está próxima de Deus ali, é capaz de Deus errar, sabe, assim, os caras são muito bons, e aí, essas pessoas faziam, questionam mais, como você disse, as pessoas são opinativas, essas pessoas questionam ainda mais, e aí vinha assim, mas, aí vinha um lance assim, mas qual é esse valor para o negócio, então as pessoas também já estavam em um outro nível de questionamento, por que a gente vai mudar da tecnologia A para B, qual é o valor disso para o negócio, aí, como que eu ficava, me conta você, qual é o valor disso para o negócio, aí, olha, aqui, o que a gente tem, acontece isso e isso, pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, eu falava, pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, engargalou em tal momento, aconteceu tal coisa, as pessoas não conseguem usar assim, assim, assado, as pessoas conseguem usar assim, assim, assado? Não, então esse é o problema que a gente está resolvendo para o negócio, então a gente muda para essa outra, aí eu pedi para a pessoa, me conta, qual que é a vantagem dessa outra? Ah, essa outra dá para fazer isso, dá para fazer aquilo que na outra não dá, pronto, e aí o valor que a gente está, o time que eu estava, ele é, meu, a galera manjava muito de iFood, a galera manjava muito de tecnologia, e aí eles não vinham valor no meu trabalho, e eles não vinham valor em desenvolver uma nova plataforma, e quando eu cheguei, esse discovery da nova plataforma, estava completando três meses já, de discovery, de poques e blá blá blá, o discovery técnico, não esse discovery de, peraí, o que que, nossa plataforma tem que não atende bem ao aplicativo de restaurante, o que que não atende bem ao aplicativo do Drive, não tinha essa conversa, por outro lado, eles tinham esse questionamento, o que que a gente vai fazer de melhor para eles? Putz, essas perguntas são geniais, porque eles conseguiam me ajudar a questionar coisas técnicas que impactavam ou não a aplicação, então, eles, o pessoal mais sênior, assim, junto comigo, é que conseguiu, a gente juntos conseguiu definir melhor o que que o técnico ia resolver como problema, mas, eu acho assim, onde eu consegui, contribuir mais, ir atrás dessa informação, ter que falar com cinco, seis times para obter uma informação, aí fala com mais sete, oito de outro assunto e conseguir sintetizar isso e falar, bom, esse aqui é o nosso plano, essa aqui é a nossa visão de produto, sabe assim, demorado para caramba, porque eram muitos times, tinham 32 times conectados na plataforma, quando a gente pensa em API, async, e-sync, né, quando a gente coloca, quer dizer, quando pensa em API, async, na API e-sync, então, a gente tinha tantos que a gente não tem nem ideia, e tinha mais uns duzentos e não sei quantos que usavam a plataforma de dados, essa daí, eu fui mexer mais para o fim, assim, porque no começo tinha tanta coisa técnica para descobrir antes, que eu falei, nossa, a plataforma de dados, a gente vai olhar para isso quando a gente já está, já estiver com o MVP rodando, porque senão não dá para fazer tudo isso, e não dava mesmo, porque é muita gente para falar, é muito desenho para fazer junto ali com esses times e tal, teve coisas que a gente fez só internamente, então, um design de arquitetura, eu consigo fazer? Não, mas eu consigo entender? Agora eu consigo, por quê? Uma pessoa do time, isso já era hábito, tá, do time, uma pessoa de alta senioridade ali entre os especialistas, fazia o design ali, e aí, a gente chamava, tipo, como existe em design de produto, a gente chamava uma sessão ali de design critique, porque assim, a galera, apesar de muito boa, eu acho que aí é que é mais, quando a pessoa é muito boa, o time é muito bem, boa no sentido de conhecimento, sabe, é muito conhecimento, eu acho que a galera conhece tanto, que eles falam, meu, se der um problema, vai dar problema aqui, 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 eles conseguem, eu acho que, visualizar de um panorama que eu não consigo, então, eles ficam mais inseguros, sabe, peraí, não vamos já sair de largada assim, né, então, já tinha esse hábito de ter, tipo, um design critique ali, e aí, eu conseguia atuar como uma facilitadora, ou alguém que vai fazer perguntas que eles não estão fazendo, então, as perguntas que eles faziam, né, muito técnicas, né, ah, o banco de dados vai fazer assim, que vai fazer assado, e aí, vai jogar daqui pra lá, e tatatá, tatatá, então, aqui vai entrar um Redis, aqui vai entrar um S3, e tatatá, beleza, aí, vinham as minhas perguntas, vai suportar dez vezes o que a gente processa hoje? Puts, não, vai precisar de um fallback ali, porque senão vai ligar, pode acontecer isso ali, vai precisar de outro fallback não sei aonde, então, essas perguntas que você olha, que são de negócio, mas que a base técnica que vai conseguir sustentar o negócio, é o que fazia diferença, né, eu acho que, eu acho que eu contribuí mais nesses pontos, como facilitadora, organizar tudo aquilo que tinha de informação, porque tinha muita coisa, organizar de uma forma lógica pra gente dividir ela ali em entregáveis, ó, aqui a gente tá resolvendo tal parte do problema, aqui a gente tá resolvendo essa outra, aqui essa outra, e a partir desse ponto, o primeiro cliente pode integrar, deixar isso mais organizado, assim, sabe, em milestones, eu acho que foi onde eu mais consegui ajudar, assim, e óbvio, essa parte de documentação não técnica, né, então, eu peguei uma documentação de, como é que fala, da plataforma nova de dados, que não é só pessoas de engenharia ou cientistas de dados que vão usar, as pessoas de análise de dados também iam usar, porque elas precisam saber as nomenclaturas novas que a gente tá usando, a nova estrutura que a gente fez de dados, então, foi bem simples, uma coluninha com o antes e o depois, mudou disso para aquilo, meu, aquilo já, nossa, olhinhos brilhando, caramba, isso tá fácil de entender, então, eu acho que eu consegui fazer isso, deixar fácil de entender, porque tem, tem, uma coisa que eu aprendi também, uma vez eu vi no Slack, assim, ah, eu tô fazendo a integração com o pedido blá blá blá, e tá dando o erro 502, um negócio assim, era 500 e alguma coisa, aí eu olhei e falei, peraí, o dev não sabe o erro do tipo 500, a natureza que é, então eu aprendi isso, nem todo dev sabe esses tipos de coisa, nem todo dev sabe os nomes de, se você colocar error, blá blá blá, não vai saber, se você colocar o status, não vai saber, por isso que a gente precisa de uma mensagem amigável, muitas vezes, deixando muito explícito, o erro é tal, você digitou, você colocou uma senha errada, o seu token está faltando um, um carácter muito, muito específico, para a pessoa conseguir se virar sozinha, e na minha cabeça, todo deve saber isso, eu como PM tinha que saber, não, eu como PM de produto técnico, eu tenho que saber, porque vai vir esse tipo de dúvida, de, entre aspas, suporte, e eu vou conseguir, eu mesma falar, primeiro, aqui tem a nossa documentação, segundo, é um erro 500, nosso sistema só pode estar indisponível, sabe assim, então eu já consigo também fazer essas traduções, então a gente achar que o dev sabe, não sabe, então eu acho que esse foi um dos aprendizados mais legais, digamos, porque eu falo, caramba, às vezes coisinha que pode parecer muito difícil para mim, para outros devs, também vai ser, então eu vou conseguir ajudar eles, olha que legal, agora devs super tops, não, eles querem ir lá no detalhe, como que esse cá fica funciona, super, que aí eu não consigo avançar tanto, mas eu acho que é isso, eu acho que front-end talvez não tenha tanta familiaridade, e devs que também recém começaram a fazer integração com API, eles também não sabem, não tem obrigação de saber nesse estágio de carreira, então eu acho que é mais ou menos isso. Não, mas é importante, acho que esse ponto que você trouxe, é extremamente importante, opinião minha, eu deve, tinha que saber, independente do nível de carreira, porque desenho de API, para o tipo de aplicação que a gente cria, eu não falo, sei lá, sei lá, aplicação científica, enfim, o tipo de aplicação que a gente constrói, que é de fazer negócio, seja B2B, B2B, a gente está vendendo algo para alguém, para alguém que consumiu o serviço, hoje basicamente você tem 4, 5 tipos de API, você tem REST, GRPC, enfim, você tem alguns formatos ali de API, você precisa saber tudo, óbvio, nem precisa saber tudo no detalhe, eu não lembro de todos os códigos HTTP, eu abro o Wikipedia, sei lá, qualquer coisa, e vou ver a lista, quando eu preciso, lembro dos mais clássicos ali, mas eu não conheço todos, não lembro de todos, mas o desenho da API, que eu acho que, o que você falou, para mim, me traz o seguinte, você aprendeu como a jornada de um dev funciona, dentro daquela jornada, existem alguns detalhes, que são cruciais, para um bom desenho, de API, eu, na minha opinião, o dev, independente do nível de carreira, ele tinha que se preocupar com o desenho de API, ele pode não saber, eu não preciso decorar todos os códigos HTTP, mas eu preciso saber o que é um código HTTP, o que é que as famílias representam. Isso eu concordo com você, o time fornecedor, meu, tem que, tem que estar com isso na ponta da língua, porque, quando alguém vem pedir um suporte, a gente, a gente sabe responder, mas eu vou mais além. O time consumidor, você acha que também deveria saber? Tem que saber, porque, aí eu vou, eu vou te provocar, no outro ponto, e o formato que o seu livro, eu estou batendo muito nessa tecla, porque é uma literatura fundamental, para desenho de API, tem uma coisa que, quando eu venho para produto, as pessoas, esquecem, de que essas boas práticas, elas podem ser aplicadas, em qualquer tipo de produto, vou dar um exemplo, você vai consumir qualquer SaaS, hoje praticamente, é quase impossível, você montar um negócio sem um SaaS, sem consumir um ou dois serviços, é quase impossível, antigamente não, a gente construiu o próprio servidor de e-mail, era uma maluquice, no passado, mas hoje não, você vai usar, um SMTP já que, sei lá, se não for da AWS, é de um SaaS, que você, onde siga na vida, enfim, então, até para consumir, dado o cenário, do tipo de aplicação, que a gente constrói, aplicações para os negócios, você precisa saber também, no contrato, como funciona um contrato de API, como você consome essas informações, e aí, a gente esquece, que entre as nossas equipes, uma coisa que você falou muito, você pode usar, essas boas práticas, ah, eu trabalho no e-commerce, trabalho aqui, eu tenho uma empresa fictícia, que é a Magazine Ceará, para eu poder, falar à vontade sobre, sobre isso, eu estou aqui na Magazine Ceará, eu tenho dois times, tem um time de gateway de pagamento, tem um time aqui do carrinho, por que que a gente não, faz todo esse desenho, de API entre, essas equipes, cara, isso é raro no mercado, que você está trazendo assim, por isso que eu fiquei tão empolgado, te convidei para a gente falar sobre isso, porque é um assunto, que eu vejo que não tem rigor, no mercado, a gente consome, aí você falou, time de produtor, já está, acho que bastante consolidado, como eu forneço um API, uma sandbox, com swag, para o time, para quem vai consumir, consultar, mas internamente, a gente esquece, essas boas práticas, esse é o meu ponto de observação, eu acho que, também para quem vai consumir, deveria trazer, pegar o teu livro ali, assim, existe, mesmo quando eu tenho um interface, mesmo quando eu estou fazendo, um B2C, para um usuário final, as comunicações, as integrações internas, entre as plataformas, entre as aplicações, podem se beneficiar, de tudo que você falou, para mim, é fundamental aquilo ali. É, eu acho que, às vezes, pode dar uma visão, um entendimento, né, do tipo, ah, caiu tal coisa, isso, isso acontecia muito no iFood, porque tudo, vem o nome order, né, tudo é pedido no iFood, tudo gira em torno de pedido, e aí, a gente recebia muito, é, chamado de suporte ali no Slack, né, não, é order, blá, 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 order, blá, blá, não é a gente, é outro, é outro sistema, é outro negócio, então, às vezes, a pessoa, né, PM, nesse caso, então, aí, assim, tem, se a plataforma tem um, usuário, primeiro, que já questionam, será que deveria ser plataforma, né, vamos supor que tenha pelo menos dois usuários, porque, já que o conceito de plataforma é a reutilização, talvez, você coloque lá, erro 500, e tá tudo certo, tá, ah, erro 400, beleza, agora, se você tem muitos times, e aí, esses times vão ficar te chamando, ainda mais numa fase de migração, que vai, meio que migrar um atrás do outro, às vezes, dois ao mesmo tempo, ali, mais ou menos, na mesma época, essas informações de erro, vão dar produtividade, produtividade para esses times, e para o time da plataforma também, então, vamos supor, veio um, é o 400 ali, né, do tipo 400, aí, a gente já coloca uma mensagem, ó, sua autenticação está com um problema, aí, a pessoa já vai olhar, peraí, deixa eu ver meu token, deixa eu ver meu login, senha, o caramba todo ali, para poder ver se, o que a pessoa colocou de errado, caso contrário, vai ficar te chamando, olha, eu fiz esse errado, ou, está dando esse erro, está dando esse erro, e aí, o seu trabalho não rende, porque você fica dando suporte, quando eu comecei a trabalhar nessa plataforma do iFood, era muito, muita chamada, a maioria disparada, não era nem com a gente, e as que eram, assim, de novo, a maioria disparada, era porque não sabia o nome dos atributos, o que que esse atributo significa? a nova plataforma vai ter uma documentação ferrada, explicando os nomes, eu, Sheila Chang, PM do time, de Order Platform, escrevi todos os significados, um por um, os devs escreveram, para fazer a primeira documentação, a RFC, depois que a gente terminou, a gente fez a documentação final, e eu fui lá, e coloquei em cada um, era este nome, mudou para este nome, e o significado é X, significava Y, agora significava Z, quando o nome foi meio que mantido, ou, foi adicionado alguma coisinha no nome, mas que remetia, a pessoa vai olhar e falar, peraí, esse nome era outra coisa, é, na documentação vai mostrar que é, quando ela, se ela for tentar testar diretamente, ela vai descobrir, que não estava com o comportamento, que ela esperava, ela olha na documentação, ah, tá, encontrei, está aqui, é isso, mudou disso para aquilo, né, então, eu fiz questão de fazer isso, e isso, eu aprendi muito, para escrever a documentação, eu aprendi muito participando das cocriações, ali, como facilitadora, eu aprendi, aí, já veio meio que um lado designer, porque, eu percebi, eu até coloquei no livro, né, eu percebi uma repetição, ali, de pagamentos, bandeira, número, e não sei o que, eu falei, gente, não podia ter uma vez só? Aí, uma das pessoas fala, podia, olha, tá vendo como fazer uma pergunta, às vezes, simples, assim, pode gerar uma resposta, também simples, e, 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 além de ficar mais elegante, mais fácil de usar, ficou mais, mais leve o nosso payload, né, e a gente recebia muitos dados, então, a gente, qual é o benefício disso? Um, facilita o uso dos devs, que vão implementar, mas também tem um retorno, nos termos de tecnologia, né, o nosso sistema fica mais rápido, menos chances de engargalar, menos chances de perder pedido, que é a nossa métrica de sucesso, pedido barra rentabilidade, né, se não tem pedido, não tem rentabilidade, então, nesse caso, dessa plataforma, era muito fácil fazer essa conexão, né, algumas pessoas têm mais dificuldade, mas, nesse caso, era muito fácil convencer, digamos assim, por que a gente tinha que melhorar, esse design, né, agora, o que eu acho que, você falou de, os times meio que não colaboram muito, ou não se preocupam em chamar para colaborar, ou não querem colaborar, talvez é porque, primeiro, é cultural de, cada um faz o seu, né, então, acho que, quando entra essa visão mais de produto, talvez, esse comportamento mude um pouco, não sei, não conheço outros casos, pelo menos, na log, eu cheguei a ver alguma coisa assim, e os times que tinham PMs, a gente se falava mais, assim, sabe, então, eu acho que, depende um pouco da, se tem PM, e o perfil dessa, dessa pessoa PM, né, se ela já tem alguma, alguma vontade, digamos assim, de não ter problema no futuro, né, porque, é isso que acontece, no fim das contas, é problema no futuro, o time não consegue integrar, reclama, e blá, 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 e por aí vai, então, eu acho que, tem essa coisa ainda, pelo menos, nos cenários que eu trabalhei, tá, ainda aquela coisa muito de, cada time, separado, e aí, os times trocavam muito, mas não para conseguir fazer coisas juntos, era para tirar, vamos supor, uma dúvida, ah, como que está tal coisa aí, em alocação do driver, como que está tal coisa, em tal lugar, para a plataforma central, não ferrar essas outras aplicações, né, não causar uma interrupção, mas aí, quando a gente começou a chamar as pessoas, para colaborar, foi muito incrível, porque aí, a hora que elas tiveram que trabalhar, em alguma coisa parecida, na plataforma delas também, algumas pessoas, e o Sheila, pessoa de engenharia, não é PM, não é designer, ô Sheila, empresta para mim, aquele board que você fez, não sei o que e tal, para a gente fazer igual aqui, que é esse, da cocriação ali, do payload gigante, então algumas coisas, outros times que não tinham PM, tentavam meio que fazer, o que a gente fez, assim, sabe, não sei se deu certo, e tal, mas, você vê que, as pessoas começaram a perceber, alguns valores, como eu disse, do story mapping, foi horrível, mas esse foi um caso, super de sucesso, assim, outros times, também viram valor nisso, sabe, então, recomendo, recomendo de fazer, esses processos juntos. Não, fantástico. Bom, chegamos a uma hora, e pouquinho de programa, e a minha última pergunta, na verdade, para a gente, eu passaria semanas aqui, falando sobre esse tema, que me agrada muito, e fica convidada, eu ainda estou fascinada, assim, ai, que demais, e fica convidada, para a gente, falar novamente, falar sobre outros, assuntos, que não deu tempo, cobrir aqui, porque, assim, é a minha última pergunta, em cima até do que você comentou, assim, é fantástico, que você, no fim das contas, no seu relato, você assumiu vários papéis, você foi tech writer, você foi tracker, é um papel antigo, de agilidade, que eu tento resgatar, aqui no canal, eu tenho até um vídeo, sobre o papel de tracker, que é fundamental, você descobrir as coisas, você traquear, onde as informações estão, quem é responsável pelo que, cara, você foi, uma tracker do projeto, você foi tech writer, que documentou diretamente, então, fez, além, de produto, fez como papel, um conjunto ali, um combinado, de, de funções, que, para desenvolver, esse, eu vou chamar de método, o que eu vi aqui, foi um método, um método de como, desenvolver um, um produto técnico, e esse ponto, que eu queria, que você, falasse para quem está assistindo aqui, principalmente quem é de produto, e agilidade também, além das pessoas técnicas, que devem assistir, precisam assistir, esse vídeo aqui, como é que as pessoas, de produto, de outras equipes, que não têm experiência, mas vão cair, eu tenho alguns mentorados, inclusive, que caíram agora, em plataformas, bastante técnicas, e estão sofrendo bastante, então, vai servir para eles, como é, que habilidades, e papéis, você enxerga, você leu, conheceu, além do que você falou aqui, mas também, que você falou aqui, para, para se focarem, assim, gente, estuda sobre isso, essa listinha aqui, é a mínima, fundamental. nossa, eu, 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 não sei dizer, e talvez, eu, 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 sei que é muita coisa, assim, você falou, né, ah, você conseguiu, olha, eu, 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 eu não sei se é, se fui eu, mas, o que eu percebo, plataformas, geralmente, a pessoa, é mais, é mais esse esquema de, várias coisas, ao mesmo tempo, sabe, assim, eu, eu me vi nessa situação, mas eu também vi outras pessoas, a gente tem que falar com muita gente, sabe, assim, tem que descobrir com quem falar, então, eu acho que é uma característica de PM, desse tipo de plataforma, principalmente se ela for grande, se ela for, grande eu digo no sentido de, escopo, e também de, usuários internos, né, quantas, quantas aplicações tem conectadas ali, faz muita diferença, de novo, se for duas, você vai falar com dois times, o assunto se resolve em um mês, no máximo, esse assunto que eu falei, da gente cocriar o payload do pedido, levou três meses, 17 times participaram, e aí, eles não conseguem participar todos os dias, todo mundo tem suas agendas, então, uma semana participava um time, na outra, dois times, isso totalizou em três meses, sabe, mas aí, aí vem aquela pressão que eu te falei lá no comecinho, é muita coisa para fazer, e demora para gerar aquele valor inicial, ali, realmente, processar os pedidos somente por ela, não mais pela antiga, e aí, a pressão vai apertando, né, então, tem essa desvantagem. Agora, o que eu, o que eu, por onde o que eu comecei, tá, primeiro que eu, eu já, no nível de especialista, eu já estava lidando com produtos mais difíceis, né, então, eu já, eu fui a primeira PM da Frete Brás, então, ali eu trabalhei com PM de plataforma de negócio, eu olhava para o lado do, da pessoa que faz o carregamento ali, o caminhoneiro, a transportadora ou a embarcadora, a primeira PM, então, era um escopo grande, era muita coisa para olhar, para pensar, para equilibrar e tal, isso durou alguns meses, eu não vou me lembrar, seis meses, sete, aí eu fui para, aí, depois de anos, plataforma de order e tal, gente, é muita coisa, então, a plataforma que eu trabalhei antes, lá no iFood, era mais contida, a primeira coisa que eu fui aprender, foi o design de API, foi a primeira coisa, o design de API com o foco ali, o que que é essa experiência, como que eu torno essa experiência boa, porque ali era uma plataforma, que vários times também usam, essa especificamente era de comunicação, então, mandava push, e-mail, o sonho é que pudesse fazer todas as comunicações por ela, in-app, enfim, a gente começou pelo push, então, se vários times vão usar, vários times, vários perfis de devs também vão acabar integrando, como que isso fica fácil? Como que a gente faz um teste de usabilidade? Sei lá, meu, como é que faz? Eu tive que ir atrás, entendeu? Então, foi o meu foco, mas por quê? Porque a minha insegurança era nesse ponto, de, meu produto está bom? Como que eu vou saber que esse produto está bom? E aí, as pessoas mais técnicas, por exemplo, o gerente de engenharia, eles, não só eles, mas os mais especialistas, assim, em geral, já ficam de olho nos números, de chamada, de latência, isso é uma característica do Arfud, eu não sei se é assim em toda empresa, de monitorar mesmo, o pessoal fica de olho ali. Então, não foi a minha prioridade olhar na qualidade nesse sentido, porque já tinha muita gente olhando. O primeiro time tinha pelo menos duas pessoas que ficavam olhando para aquilo direto, fora diretoria, etc. Já no dia a dia ali e tal, não tinha ninguém olhando para ver, será que isso está bom? O que esse in-app precisa? O que esse e-mail precisa? Eu fui fazer benchmarking. Eu fui olhar, por exemplo, como é que fala? Push notification. Em outra empresa, eu tinha usado o Firebase, eu tinha usado o OneSign, eu entrei naquelas documentações de novo, no site, etc. Espera aí, o que esses fazem? Faz isso, 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 isso. Stakeholders, meus clientes, o que vocês precisam? O que vocês gostariam de fazer? O que vocês acham? Por que você quer imagem? Ah, porque... Sabe assim, porque às vezes também tem isso. Ah, eu quero ir a por imagem. Mas para quê? O que a imagem vai te ajudar? E blá, 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 blá. Porque a gente pode implementar a imagem, mas a gente tem essas outras coisas para implementar. O que você prefere? Então, você prefere ter um in-app ou você prefere ter a imagem do push? Então, as próprias pessoas tinham que fazer os trade-offs, sabe assim? Quando eu tinha a lista do que era possível ali, sabe? Então, foi o caminho que eu segui. Então, se eu fosse dar essa recomendação, você está começando agora, o que a sua plataforma faz? O que ela precisa fazer? Então, tem o que ela faz e tem o que ela precisa fazer. Existe um gap. Ou ela é nova, completamente nova. Aí, vai olhar no mercado e não precisa ser a plataforma. Vai olhar no mercado o que aquele SaaS faz. Ah, ele envia e-mail. Entra no Gmail. o que que faz? Como que faz? O que que tem ali? Blá, blá, blá. E aí, na parte técnica, aquilo vai ter que existir da mesma forma. Só que sem uma interface visual. É uma interface texto, né? Então, é isso. Como que a gente descobre, como que fica no visual? Pelo menos funcionou pra mim. A gente descobrir como fica no visual, depois, fica mais fácil, digamos, de fazer uma lista das características e tal, das funcionalidades, como que funciona nos players. E aí, você vai desenhar a sua com o seu time, né? Agora, tem outras coisas? Tem muitas coisas. E um dos times que me ajudava muito em ambas as plataformas que eu trabalhei no iFood é o time de Program Management. A galera de programa ali, eles conheciam praticamente todos os times. então, eles já me falavam, ó, Sheila, tem tal time fazendo tal coisa, conversa com eles. Ou, ó, tal time está com tal problema, vocês vão implementar isso? Conversa com eles lá, não sei o que e tal. Então, esse time ajudava a ampliar minha visão do que estava acontecendo e o inverso também é verdadeiro. Eles iam fazer alguma coisa, conversa lá com o time de order que eles estão fazendo uma plataforma nova, vocês vão ter retrabalho se fizer assim, assim, assado. então, eu não estive sozinha, né, eu acho que esse é um ponto muito importante, sabe, que talvez não esteja claro para o mundo. Eu tive um time, os dois times que eu trabalhei lá, o primeiro do Fester e o segundo da plataforma de pedidos, foram muito bons, assim, tecnicamente muito bons como ser humano comigo, de me aceitar como PM, deixar eu trabalhar. O segundo time não confiava no meu trabalho, saiu confiando e tal, então, putz, eu só posso agradecer, afinal de contas, eles fizeram o esforço de abrir a mente, adotar os métodos também para eu conseguir trabalhar e a gente conseguir trabalhar juntos. No fim, acabou todo mundo se amando, maravilhoso. o CTO, a diretoria, o Zanetti, especialmente, o Zanetti me ensinou muito, ele é diretor de tecnologia lá, puxou minha orelha algumas vezes, do tipo, Sheila, você está travando tal coisa. O Zanetti, mas a gente precisa ver se isso realmente, a gente tem que fazer agora, você não pode ser mais para frente. Conversas assim, conversas com diretoria assim, tipo, jogo limpo mesmo. Mas por quê? Porque eles me permitiram, eles abriram essa porta para mim, eles me deram essa abertura de falar honestamente com eles o que dava para fazer, o que estava difícil de fazer, né? Então, por isso que eu falo, esse livro, ele é uma, óbvio, algo que eu consegui fazer, mas jamais sozinha, tinha uma turma enorme junto, viu gente? Então, o que eu diria também, trata de criar essas relações, ser uma pessoa legal, e aí as pessoas também seriam legais com você, pessoas sejam legais com os PMs também, a gente tem bastante dificuldade, né? A gente está querendo ajudar, no fim das contas, a empresa evoluir e o time entregar o que a empresa precisa e vice-versa, né? A empresa também precisa entender os nossos times, então, acho que a gente faz um papel ali no meio do caminho que é para os dois lados, né? Tanto do time para a diretoria, como da diretoria para o time, e aí a gente precisa ser legal com todo mundo e todo mundo precisa ajudar a gente, né? E aí, eu pediria que as pessoas sejam legais, eu tive essa sorte, eu tive essa sorte, e aí, então, eu diria isso, tenta se aproximar das pessoas, pergunta, gente, todo mundo gosta de ensinar, se você perguntar, meu, como que é tal coisa, eu não entendi tal outra coisa, e blá, blá, blá. Eu, pelo menos, minha percepção é que as pessoas gostaram de me ensinar, as pessoas, óbvio, precisam ter um pouco de paciência, um pouquinho de tempo também, né? Mas, geralmente, as pessoas gostam de ensinar o que elas estão fazendo, como que elas estão fazendo. Ó, veja bem, elas querem ensinar, elas não querem ser cobradas do que elas estão fazendo, como elas estão fazendo. É uma distância gigantesca. Então, por exemplo, ah, ouvi tal coisa hoje na daily, chama a pessoa, ô, pessoa, você falou tal coisa, o que que é isso? Onde que eu posso estudar mais sobre isso? Aí, você vai, estuda, tira dúvida com a pessoa depois, aí a pessoa vai falar, pô, a pessoa tá indo atrás mesmo, sabe? Então, eu acho que é, na minha opinião, é ser sincero do tipo, estou aprendendo, me ensina, sabe assim? Então, eu acho que essas duas coisinhas foi o que eu fiz. Não, perfeito, perfeito. Acho que o que você falou, acho não, o que você falou é fundamental para um produto manager entender que quando a agilidade surgiu lá atrás e o produto foi um spin-off de agilidade, era para combater justamente essa visão, o gerente de projeto, ele chegava já com a visão, não, o processo é esse, é só seguir e tem que seguir e me diga que estágio que vocês estão e o que você se colocou foi, não, deixa eu entender o que é que vocês estão fazendo, só posso ajudar vocês se realmente eu consegui entender, cara, foi fantástico, assim, o modelo que você se entrega, é diferente, eu vejo muito cenário onde o PM diz, não, não se faz produto assim, tá, como é que se faz produto, então? E você estava desbravando que não existe literatura, inclusive, que a gente já falou de diversas vezes aqui, então, cara, sensacional, parabéns, Sheila, pelo livro, muito feliz aqui por esse nosso papo, assim, quando eu te assisti, eu não tinha visto ainda o livro, quando eu te assisti, eu falei, caramba, você contou, e contou bem mais do que isso aqui, eu falei, cara, precisa chamar, achei ele, comprei o livro, estou com o livro aqui, não terminei todo, porque eu, enfim, eu leio, aí volto um capítulo, aí deixa eu ver isso aqui, e eu fico viajando, caramba, poderia ter pensado nisso lá atrás, enfim, é sensacional, e mais uma vez, parabéns pelo livro, quem está assistindo, eu vou deixar os contatos aqui, o contato está cheio, o link para o material, para o livro, para vocês comprarem, clica agora, coloca no seu Kindle aí, traz ele para frente, para não ficar lá no final da fila, dos mil livros que eu sei que você tem, e não leu ainda, que esse é fundamental, se você trabalha com produto, você tem que ler, mesmo se você não trabalhe com produto de plataforma, é isso que a gente falou, você precisa entender, sobre, as jornadas, de como se entrega, um bom desenho de API, etc, se você é técnico, compra, vai ser sensacional para você, você é de agilidade também, você precisa entender como é que funciona, e é isso, assim, muito obrigado Sheila, por esse nosso papo, por esse nosso papo, eu que agradeço pela oportunidade, não, e vamos falar mais vezes, eu quero te trazer mais aqui, porque a gente acabou, vai falar muito sobre, essa base, e eu acho que foi muito bom, foi um papo aqui, de uma hora, e pouquinho aqui, sensacional, mas ainda falta, vida em produção, como é que vocês colocaram, se deu perrengue, se deu um leque, vamos falar ainda, sobre, sobre derrota em produção, porque assim, se tem, uma das certezas da vida, além do imposto de renda, e a morte, que vai chegar um dia, é incidente, vai acontecer problema, e a gente precisa, estar preparado para isso, mas pessoal, muito obrigado, quem chegou até aqui, e até o próximo vídeo.